Oi pessoal, sou Igor Oliveira, meteorologista aqui da Prefeitura do Rio. Vim falar hoje para vocês sobre o fenômeno da ressaca. Ressaca sempre acontece quando a gente tem no oceano uma região de grande extensão com ventos retos, fortes e apontados sempre para a região do mar. Essa é o que a gente chama de região de pista, em que o vento vai literalmente empurrando, com o passar do tempo, as ondas e elas vão se formando. Se essa região de pista se encontra perpendicular à nossa costa, a gente vai conseguir com que esse empurrar do vento seja mais eficiente e as ondas acabam chegando aqui com bastante altura. Esse fenômeno pode estar sempre associado aos chamados ciclones. Quando eles estão atuando sobre o oceano, eles vão gerar essa região de pista e isso também costuma acontecer associado às frentes frias. Por isso que é comum observar, às vezes, com um ou dois dias depois da atuação de uma frente fria, a ocorrência de ressacas aqui no nosso litoral. Muito obrigado e até a próxima!